Apesar de muita gente não concordar com essa afirmação, mas o confinamento tem tido um efeito positivo aqui em Portugal. Os números do país têm caído cada vez mais e Portugal, do pior país da União Europeia, já ocupa o terceiro lugar como o melhor país em relação à incidência de casos. No vídeo de hoje, depois da vinheta, eu vou explicar tudinho pra você quais são os números de Portugal atualmente e quais são as boas notícias que a gente tem aí pros próximos dias. É o Casal Buscar Pé! Fala família, tudo bem com vocês? Chá, vocês aqui pra mais um vídeo do Casal Buscar Pé. O vídeo de hoje a gente vai repercutir em algumas notícias, na verdade uma notícia que mostra que Portugal tem, tem se saído muito bem depois do início do confinamento. A verdade é que hoje à noite o primeiro-ministro já vai colocar em pauta, já vai divulgar qual vai ser o plano de desconfinamento aí pros próximos dias, mas é verídico de que Portugal tem se saído muito bem, os números têm caído cada vez mais. Hoje a gente já tava na faixa aí dos 600 e poucos casos e, se eu não me engano, 18 mortes, né? O número aproximado foi exatamente esse. Diferente de outros países aqui do lado, né? Espanha, por exemplo, teve aí um total de mais de 6 mil casos e 140 e poucas mortes hoje. Assim, lógico que Espanha tem um tamanho maior e um país maior, mas Portugal já ocupa aí a terceira colocação de países com menor incidência dentro do bloco europeu, dentro da União Europeia. Então, Portugal saiu do pior país, né, pro terceiro lugar, com o melhor país em relação à incidência de novos casos. É basicamente isso que a gente vai trazer na matéria de hoje, na repercussão de hoje, mas, antes de tudo, queria pedir você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente tem trazido aqui várias notícias em primeira mão, relevantes em relação às alterações que ocorrem aqui em Portugal. A gente ainda vai trazer mais notícias entre hoje e amanhã sobre o plano de desconfinamento que já vai iniciar aqui em Portugal e também uma matéria exclusiva sobre a renovação do estado de emergência. A gente vai trazer aqui também um vídeo específico sobre isso, provavelmente entre hoje e amanhã, talvez ainda hoje, tá? Porque o movimento aqui tá sinistro. Mas, continuando em relação à matéria que a gente quer conversar hoje, eu vou repercutir aqui, como quase sempre, uma matéria do Jornal Público, né, que é um jornal que a gente utiliza bastante aqui como fonte de informação, que é um jornal bem respeitado e reconhecido aqui em Portugal, mas vamos lá. Eu vou colocar a telinha aqui do lado pra vocês observarem direitinho o teor da matéria. Como vocês podem ver aqui, pessoal, olha, a gente tá com a matéria do público, tá? Que diz aqui, em um mês, né, em um mês, Portugal passou do pior a terceiro melhor país da União Europeia em casos da pandemia. Nos últimos 14 dias, Portugal registrou, no caso, como eles dizem que registrou, né, uma média de 126 casos da pandemia por 100 mil habitantes. Eu não posso falar o nome da pandemia, tá? Segundo o relatório da ECDC, no caso, são as informações que eles passaram, há um mês, Portugal ocupava a pior posição na Europa, com a taxa de incidência de 1.190. Olha só a diferença na quantidade de casos que Portugal tinha há um mês atrás. Em um mês de confinamento, houve muito resultado. A verdade, pessoal, é que a gente não esconde que a questão do confinamento prejudica muito, muito as pessoas, principalmente os comerciantes, as pessoas que têm empresas, muitas empresas, infelizmente, não vão voltar a abrir porque esse confinamento fez com que as pessoas não saíssem, né, ficassem em casa. Consequentemente, as empresas que dependiam do público circulando foram muito prejudicadas. Isso é uma infelicidade, mas que, infelizmente, vários países do mundo estão tendo que lidar com esse problema. Mais pra baixo aqui, Portugal é atualmente o terceiro país da União Europeia com uma menor taxa de incidência do vírus, de acordo com os dados mais recentes divulgados nessa quinta-feira, 11 de março, né, no caso, pelo Centro Europeu de Controle de Doenças, que é a OECDC. Nos últimos 14 dias, Portugal registrou uma incidência de 126 casos de infecção pelo vírus, né, por 100 mil habitantes, segundo o relatório, com números mais baixos da União Europeia, considerando apenas os 27 Estados-membros. A União Europeia, constituída ali dos 27 Estados-membros, que são os 27 países que compõem o bloco europeu, tá, estão apenas Espanha, com 15 casos por 100 mil habitantes e Dinamarca com 124 na frente de Portugal. Por isso que Portugal é o terceiro, porque em primeiro tá a Espanha e em segundo tá a Dinamarca. A Espanha com 15 casos por 100 mil habitantes e a Dinamarca com 124 casos por 100 mil habitantes. Lembrando, como eu falei no começo da introdução, a Espanha, como é um país maior hoje, por exemplo, quando Portugal registrou 600 e poucos casos, a Espanha registrou mais de 6 mil, né, casos hoje. Ou seja, muito, muito, muito acima, mas quando calculado por 100 mil habitantes, a Espanha acaba ficando na frente. E também esse é um cálculo dos últimos 14 dias, tá, um dos últimos 14 dias, que é o cálculo que eles utilizam pra poder ter essas taxas. No caso aqui tem algumas outras informações, eles falam sobre alguns outros países aqui, né, mas basicamente a notícia em si era essa. Um pouco mais embaixo aqui, ele diz aqui, ó, por outro lado, a República Tcheca, por exemplo, continua a ser o país da União Europeia e até mesmo do mundo com a maior incidência do vírus, com 1.572 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Estônia com 1.397, Malta com 720, Hungria com 646, Eslováquia com 568. Lembrando, olha só que tem países que estão muito, muito acima, né, a gente tem aqui a República Tcheca com 1.572 casos, são muitos casos, tá, que são outros países também. Na verdade, a República Tcheca, como é dito ali, é um país do mundo, né, tá na frente do mundo todo. Já no que diz respeito à Europa, Portugal assume a 13ª posição na lista de países com menor taxa de incidência. A média europeia ronda agora as 252 infecções por 100 mil habitantes, o que responde a um aumento fácil semana passada. No caso, aumentou um pouquinho aí, tá, a União Europeia em si, os números da União Europeia, até porque Portugal tem feito um confinamento até, de certa forma, proveitoso, né, positivo, tem descido, consoante alguns outros países que não têm tido o mesmo resultado. A lista de países a nível mundial, com mais casos por 100 mil habitantes, é encabeçada por três países europeus, República Tcheca, Estônia e San Marino, que estão acima dos 1.300 casos aí, como a gente pôde ver. E ele ainda informa aqui que Lisboa tem uma incidência superior ao resto do país. No caso aqui, Lisboa, ela tá com os números acima, até porque Lisboa é a capital do país, é a cidade mais populosa, etc. Então, tem alguns motivos plausíveis aí pra que esses números em Lisboa estejam um pouco acima. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra algumas notificações nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. tem um mapa aqui das regiões aqui de Portugal, da Europa, né, na verdade é assim, Portugal tá bem no cantinho aqui. Aqui é um gráfico mostrando toda a Europa, todo o bloco europeu, tá. Basicamente a notícia era essa, é o que eu queria dar pra vocês. Portugal, ele saiu do pior país para o melhor país, tá, para o terceiro melhor país. Ou seja, apesar de muita gente negar, muita gente não concordar, o confinamento é responsável por essa queda nos casos, principalmente pelo fato de que a vacinação em Portugal não tem avançado com tanta velocidade quanto a gente gostaria. A verdade é que aqui na União Europeia, devido a algumas falhas de algumas farmacêuticas, as farmacêuticas, elas estão sobrecarregadas, se comprometeram em distribuir vacina, em entregar vacinas para vários países do mundo e elas estão tendo dificuldade em cumprir esses prazos. Então, a União Europeia, por exemplo, até bloqueou, né, a saída de vacinas aqui da Europa para outros lugares para que não houvesse mais falha, uma falha maior na entrega do que foi prometido. A verdade é que a gente tem a notícia de que a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina que precisa de apenas uma dose, ela foi aprovada pela Europa, então dentro de pouco tempo vai ser entregue. Aí a primeira remessa são de 200 milhões de doses, provavelmente com possibilidade de mais 200 milhões. Lembrando que a União Europeia aí tem um número aproximado de 450 milhões de pessoas. Então, assim, face a todas as vacinas que já foram entregues e que estão sendo entregues e que prometeram ser entregues, ainda tem a possibilidade da chegada de mais 400 milhões da Johnson & Johnson, que é uma vacina americana, e que é uma vacina que precisa de apenas uma dose. Ou seja, até o que é dito nas matérias relacionadas, que eu vou deixar na descrição aqui no link, na descrição desse vídeo, diz que até o final do primeiro trimestre, provavelmente meado de abril, esses primeiros 200 milhões vão ser entregues à União Europeia e Portugal aí vai receber um total aí de, inicialmente, de um milhão e meio de vacinas que vão ser aplicadas aqui aos portugueses. É uma vacina que precisa de apenas uma dose, então é uma vacina que está sendo muito desejada por todo mundo, tá? Basicamente, as notícias eram essas, como eu falei no início, ainda tem algumas notícias que a gente vai repercutir aqui com uma renovação do estado de emergência por mais 15 dias, e também, daqui a pouco, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o primeiro ministro está se preparando para fazer a divulgação do plano de desconfinamento, tá? A gente vai trazer notícias sobre isso entre hoje e amanhã, então se inscreve no canal, ative as notificações, porque você vai ficar bem informado aqui com todas as notícias de Portugal, tá bem? Um grande abraço, a gente volta daqui a pouco ou a qualquer momento, então ative as notificações, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e a gente se vê já já. Valeu, galera, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho